Quem precisa se depilar com frequência sabe o quanto essa tarefa pode ser muitas vezes dolorosa e com alguns incômodos à parte. Nós vamos mostrar agora um produto diferente que além de retirar os pelos por completo, promove uma esfoliação na pele, hidrata e clareia. É a pasta húngara. Olha aqui gente, totalmente natural, água, açúcar e frutose. É a pasta húngara, uma forma bem mais moderna de depilação, não é isso Daniele? É menos agressiva, inclusive tratando a pele, é isso? Isso mesmo, ela hidrata, ela remove o teu pelo 100% sem quebra e ela faz um clareamento, porque quando a gente faz a esfoliação ela faz tipo um peeling, então ela vai refinando essa pele. Daniele, e a questão dos pelos encravados, porque muita gente fica com pelo encravado, ela trata isso também mesmo? Trata-se, ela trata os pelos encravados, porque quando a gente faz a esfoliação ela faz tipo um peeling na pele, então ela vai tratando esse pelo, vai clareando manchas, assim é um produto realmente revolucionário na depilação. E uma composição simples? Simples, ela é 100% natural, se a gente quiser fazer um pirulito dela e comer a gente pode. Olha aí, que beleza. É quente? Será quente? Não é quente, ela é temperatura corporal, por isso que ela não agride tua pele. E a dor? Muito menos, porque a gente aplica ela ao contrário do pelo e puxa no sentido do crescimento. Vamos então ver aqui a demonstração, a Daniele vai demonstrar aqui mais uma vez, a nossa pasta, não é uma cera. Qual a diferença cera-pasta? Porque a pasta ela é 100% natural, ela só é água, açúcar e frutose, então assim, ela não tem nenhuma composição química, essa é a diferença, né? A cera tem outras composições. Com certeza, tem. Então vamos ver essa aplicação. Eu vou começar fazendo a higienização da pele, certo? Essa higienização, ela já começa também tratando, porque o nosso higienizador, ele é a base de ureia e camomila. A ureia, ela hidrata e é emoliente, e a camomila é antisséptico e calmante. Então a gente já começa tratando essa pele. E é da mesma linha da pasta? Da mesma linha da pasta, sim, da mesma linha. O nosso segundo passo é o talco, tá gente? O nosso talco, ele é totalmente livre de metal, não obstrui os poros. Ele é natural também, também faz parte da nossa pasta, certo? Agora, né, a nossa aplicação da pasta. Como eu falei, a gente aplica no sentido contrário do pelo, fazendo movimentos de esfoliação, porque primeiro acontece a esfoliação e depois eu removo esse pelo. E puxo a favor. Ao terminar a da apelação, a pasta fica assim, gente, bem branca, porque ela faz uma esfoliação realmente na pele, né? removendo todas as impurezas e ela fica como um chicletinho depois. Não podemos mais usar, a gente tem que descartar esse produto que já não serve mais. E assim, gente, a gente tem que descartar esse produto que já não serve mais. Olha, terminamos aqui essa depilação, né? Temos uma pele aqui intacta, ela não tá agredida. E agora a gente vai com o nosso finalizador, o ACV, que ele é a base de vinagre de maçã verde. E além dele ser altamente hidratante, ele também é clareador. Então, pra estar usando logo após a depilação esse produto, ele vai deixar a tua pele, além de hidratada, com o passar das aplicações, ela vai estar bem mais clara. O processo de depilação com ela é um pouco mais demorado, tá? Do que o normal, porque como ela é com movimentos de esfoliação, então demora mais um pouquinho, ok? A durabilidade é a mesma? Não, demora mais um pouco pra nascer o pelo, né? E também, quando esse pelo nasce, ele nasce mais fino, né? Do que com a depilação tradicional, certo? E a gente pede que a cliente, ela esteja voltando a cada 20 dias. Pelo menos nas primeiras três aplicações com o produto. Porque quando eu removo esse pelo com 20 dias, eu vou estar removendo esse pelo na fase do crescimento, que é na fase anágena, né? Nessa fase de 20 dias, ele está crescendo. Então, quando eu removo esse pelo nessa data de 20 dias, ao passar das aplicações, esse pelo, ele vai perdendo a força. Então, ele não vai mais nascer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho